E aí E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e o motor. E olha nós aqui no estúdio. Queria estar rodando mais de moto, mas a gente tem que fazer alguns conteúdos aí, que aqui faz mais sentido pra gente poder bater um papo e ser mais assertivo. Como você viu aí no título do vídeo, o primeiro react desse canalzinho do YouTube. Vamos fazer um react aí do meu amigo Chico Sepúlveda, né? Junto com o Ricardo lá, o Rick, do papo na moto, esses dois lascados. Eu tava com eles lá em Campinas, nós fomos lá achar a triple bajagem lá em Campinas. Triple? Acho que é triple. É, triple, acho que é triple. E aí, enfim, aí eu vou fazer um react aqui dele no teste art que o Chico fez com a Dominar 400 e com a Dominar 200. A reserva Samarcam, mas tu foi junto com os caras porque tu não rodou com a moto. Seguinte, 400 eu já rodei, tem um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E a Dominar 200, cara, eu não rodei porque simplesmente eu não gostei. Simples, objetivo, prático e direto. Não curti. Mas não curti design, entendeu? Aquele farol ali. Só que eu não curti na moto, não quer dizer que a moto é ruim, que a moto não te sirva. Só quer dizer que não serve pra mim os meus gostos. A gente vai falar pra você nesse react aqui, comentar uns pontos aí com o meu amigo Chico Sepúlveda, um dos maiores analistas de mercado de moto do Brasil. Falou e a gente vai ver se a gente concorda ou não. Normalmente eu discordo do Chico, quase tudo. Beijo, Chicão. Beijo pro meu irmão Rick aí. Eu vou fazer esse primeiro react pra vocês aí. Então, chega de delongas, como você viu no título, vamos aqui pra tela pra nós poder fazer esse react. Vamos lá, valeu. E aí, galerinha, tamo aqui. Vamos lá pra esse react de uma vez. Tá aí o Ricardo, vai sair na motinha azul. Azulzinha, a Dominar 200, presta atenção. E a Dominar 400 é a verdinha ali, né? Do duende verde. Não, é a motinha da bajagem mesmo, aquela marquinha indiana. Jaguareza, meu careco. Ah, Marcão, mas ela pede a KTM. Deve ser, par de ser deslumbrado. Vamos lá, vamos ver esse negócio. Vamos botar pra rodar esse react e vamos lá. Tô aqui na Triple, aqui é a Triple Campinas. Tô com meus irmãos Macão. Sabia nem o nome da concessionária, vou te contar aí. Bajagem, né? Mas é Triple também? Não, não pode, vou dar um negócio pra vocês aqui. Cara, nós quase compramos um lote lá. Você vai dizer, mas pra quem não anda de moto comprar um lote, é quando o cara cai, o cara fala. De moto, ele caiu e fala, ó, vou comprar um lote. Não, cara, a gente quase comprou um lote mesmo. O cara tinha um loteamento do lado da concessionária ali. Os caras vêm de KTM, Bajagem, Traife e Lottes. O Baiano falou, é, essa campineira, não sei o que é lá. Ixi, bora, bora, bora conversa. Mas vamos lá, vamos voltar pro Bajagem aqui, porque nós se perdemos lá. Até achando que nós não ia chegar. Pelo menos a parte boa de TNT lá, tem a Triple Campinas lá, que tinha um monte de Tiger lá, Traife, né? Pelo menos valeu o rolê, mas tá valendo. Maldade, Marcão, bora. Pinas, tô aqui com meu irmão Ricardo, meu irmão Marcão. É nóis. E pela primeira vez, eu tô tendo contato com a Dominar 200. E queria agradecer, meu irmão Marcão, que me emprestou o capacete, que eu não trouxe. É, vocês iam tomar aí, né? E o primeiro contato que eu vou ter com a Dominar 400 agora. Bom, vamos lá, né? Essa é legal, 400. Já andei, vou deixar o link no vídeo pra vocês, bacana. Chore bola, saiu. Já sabe, né, galera? Vou ficar quietinho aí por alguns minutos. Vou entregar o Chico aqui, rapaz. Ele morre de medo de cair da moto ali. Cara, obrigado, viu, Marcão, pelo empréstimo. O negócio ficou meio ruim, que eu tô ali. Mas foi no grito, cara. Tinha bateria ali, foi no grito esse vídeo aí. Mas deu boa. Se divertir, mostra, tá aí. Tá. Show de bola. E aí, galera? Eu vou pedir só alguns minutinhos. Eu já gostei do Ronco. Cara, gostei do Ronco, cara. Eu sou do Ronco, Chico. Ronco monocelínico. Deve ser muito bonito. Ronco bom é quatro cilínicos. O Ricardo tava pro Tassila esperando o Chico no São Paulo do Campeonato. Vamos lá. Ricardo! Gostei do Ronco, cara. Cara, que Ronco legal. É legal. É um pouco de mono, cara. É legalzinho mesmo. Cara, que Ronco legal. Olha o material. Não, gostei. O negócio legal que o Ricardo falou é que tem a BS nas duas e a Dominar 400. Tem a BS na 200. Não tem. Tem a BS só na frente. E é mais fácil pra você se encontrar com o Criador mais rápido do que ir pro céu, né? Não gosto de moto com a BS na frente. A minha Lani não tinha. Só tem uma coisa vibrando aqui na moto, tá, galera? E aí eu não vou... Eu não vou... Eu vou só fazer essa observação desse barulho que tá me incomodando um pouquinho. Mas pode ser dessa unidade aqui, enfim. Mas primeira percepção. O Ronco. Gostei. Ele gostou do Ronco, né? Você pegou o Ronco da moto. Ah, Ricardo. Não posso passar, Ricardo. Olha o mão da alface aí. Eu te conto. Bom, ele espera. Ou espera não vai, né? Vamos lá. Tô tendo as primeiras sensações aqui. Vocês sabem que a questão de vibração não é a minha praia. Eu acho frescagem falar disso, mas, galera, tô sentindo que a moto... Essa moto é uma liga um pouquinho além, tá? Essa moto é legal, realmente ela é boa, o Chico vai falar. Pra você que é fresco, que não gosta de vibração, essa moto vibra, tá? Eu não ligo. Mas, sim, eu tô percebendo vibração, tá? Pode ser a unidade. Pode. Olha o cachorro. Mas, sim, eu tô percebendo vibração nessa unidade. Eu não ligo, beleza? Mas, pra você aí, que é fresco, que não gosta de moto que vibra, essa aqui vibra. É mesmo, mas é que vibra mono, né? Torque. Tô subindo a ladeira agora. Gostei. Torque é bom, também curti. Torque bom. Não gostei do painel aqui. Esse painel do tanque não é legal, porque você tem que baixar a cabeça. Não achei legal isso. Eu queria muito que o marcador de marcha tivesse mais visível. Então, dá pra pôr. Nesse painel aqui, esse painel ele mostra o RPM. Realmente, esse painelzinho no tanque ali, esse display embaixo, tem que saber esse display. E o computador de bordo, né? Com consumo, trip e tudo mais. Muito ruim, cara. E pra você olhar... É engenharia, né? Os caras da KTM, né? A massa, né? Deve ser a KTM que fez esse display aí, né? Que massa você tá? Você tem que baixar a cabeça. Então, ruim, cara. E aí tem a hora... Dá pra jogar essa informação, mas é um display inútil. E o autômetro total. Ó, você chama e lá vai, galera. 40 cavalos. É, é espertinho, cara. Valeu. Muito bom. Muito legal. Fico imaginando essa moto aqui, na rodovia. É ali que ela mostra a força mesmo. Vai bem. É da hora. Mas não gostei disso aqui, tá, galera? Esse display aqui no tanque não é legal, tá? Não é seguro, não é legal. Não achei nem um pouco prático. Desnecessário. Podia tá tudo lá. Em relação à vibração, eu já falei pra você aí. Você que é frescão... Você que é afrescalhado, que não gosta de moto que vibra, essa moto vibra. Então, talvez não seja bom pra você. Achei que vibra. A pedaleira vibra em baixa rotação. Achei... Pode ser unidade? Pode, pode, mas... Mas que é uma vibra mesmo. Aí, outra coisa que eu já tinha percebido na moto do Miguel, eu quero mandar meu beijo, meu inscrito Miguel, lá de Piracicaba, que foi me encontrar lá na Royal de Campinas. Valeu, Miguel. É, o acabamento dessa moto. Muito bom. Você tem que concordar com você, a caminhada é bom. Bem superior ao tamanho de Royal. Bem, bem superior. Me lembra muito uma moto esportiva, esse retrovisor. A arte do retrovisor, o acabamento. Eu tenho definido as motos da Abadiadi. Sabe aquele capricho? A Abadiadi, ela faz motos baratas, com muito capricho. Tá puxado, meu amor. Então... A Dominar 400 não foge da regra. Não foge dessa regra. Eu gosto dessa 400. Ela aqui tem... A tomada, USB. Olha, chupa, crosser, chupa e amarra, né? Esses protetores aqui, que eles não têm alma e homínio, nada. E funciona, não é igual as portas USB da Royal, da Meteor, não serve pra nada, não carrega nada. De vento, funciona. Essa bola, ela não é só estética, ela tem uma função sim de defletir o vento, ajuda. Olha, essa moto é completinha, cara. Bem com tudo. Não precisa comprar nenhum de processório, de motor, não, cara. Bem completinha, cara. Gostei muito do retrovisor, porque dá o aspecto de esportividade a essa moto. Achei ruim de regular esse retrovisor, mas o retrovisor realmente é um material. É bom mesmo. Confortável. Gostei muito do tanque, o grip das pernas é bom. Banco, não curti, achei o banco com baixa densidade mesmo. Banco é ruim. Assim, eu confesso pra vocês que às vezes eu me confundo quando eu falo baixa densidade ou muita densidade. Ele não tem, eu vou tentar falar normal assim, sem querer falar algo técnico. É um banco que você não sente espuma, é duro, pronto, tá? É duro. Às vezes eu me confundo, até peço desculpas a vocês quando eu falo. Ah, tem muita densidade e tal, tem pouca densidade. Na realidade esse banco é duro, tá? Não curti. E aí, essas percepções são minhas, pode ser que pra você seja legal, o que pra mim foi ruim, pra você pode ser bom, e o que foi bom pra você pode ser ruim pra mim, tá bom? Faça um teste na Bajard mais próxima da sua casa. Isso é uma real, vai andar na moto. Ou vem aqui pra Triple de Campinas. Pra Triple Bajard de Campinas. Ah, mas vai rodar, mas vou depar o vídeo aqui. Mas não vai na VEG, a VEG atendeu mal, meu irmão Ricardo, vocês da VEG, vocês são a pior concessionária Bajard do Brasil, não é à toa que vocês são a que menos vende. Então vai em qualquer Bajard, menos a VEG. Vai na Triple, vai nessa Triple aí que ela é legal, tem em São Paulo, tem em Campinas. Os caras atenderam nós bem pra caramba, o Vendor, gente boa demais, lá um beijo pra galera da Triple. E a VEG pega fogo que se lasque. Vamos continuar aqui. E eu não curti esse banco, não gostei, achei... Ó, tá com um probleminha no... Essa moto, essa unidade aqui, ela tá... O neutro dela tá piscando, mas deve ser a unidade. Não gostei do banco, tá? Achei... Gente, até apertando aqui, dá pra sentir a forma do banco. É duro. E aí precisa... Você vai precisar com certeza da capa de bancos da GV Bancos. Ai, Ricardo. É. Ai, meu Deus, o Ricardo tá dominando até o meu canal. Não nem falará com a GV Bancos. Só ele aí na frente, galera. Então, ó, você quer mais conforto nessa moto? E aí eu digo pra você, coloca a capa da GV Bancos, tá? Coloca. Você não vai se arrepender. É, você vai conseguir... Vou falar, Flávio. Você vai conseguir colocar a capa da GV Bancos se a GV Bancos entregar, né? GV Bancos. Ô, Guga. Ô, irmão, abre o olho aí. Vocês estão crescendo, mas estão crescendo bagunçado, desorganizado. Estão entregando produto que vai errado, produto que foi mal feito. Com costura errada. O teu produto era bom, sabe? Vende menos, entrega com qualidade. Não queima a cara, entendeu? Não queima a cara, GV Bancos. Não queima a cara. Fica a dica. Fica o disclaimer aqui pro seu Gustavo lá, que tá queimando a cara à toa. Bora. Vou deixar aí o contato na descrição aí no banner. Coloca a capa da GV Bancos. Você vai gastar aí... É boa, né? Minha moto ficou legal na CBQX. Uma fração de banco confort. E você vai ter muito mais conforto na capa da GV Bancos. Vou adiantar isso aqui. Vou bolar pra 200. Já falamos da 400. Vou adiantar aqui. Cadê? A 200 se eu adiantar esse negócio aqui. Pimba. Vou voltar aqui, passei. Bora. Bora. Vamos lá. Agora vou pra dominar a 200. Putz, cara. Eu gostei do painel da 200. Achei a moto bacana pelo preço. Mas achei o motorzinho xoxo, cara. É mais fraco que fez, tá? É um motorzinho que tem 24 cavalos, mas é meio xoxo, tá ligado? Não rola. A fala dela também é bem esquisita. Agora a gente percebe a diferença, porque é uma moto de 24 cavalos e meio. Com suas limitações de uma moto de 24 cavalos e meio. É barato. E aqui eu já percebo também, banco duro. O banco é duro, hein? É ruim. Total, capa da GV Bancos, galera. É, a capa de bomba é duro. Ó, Guga vai ganhar dinheiro com a Badiade, viu? É, se ele entregar, né? Guga, Guga da GV Bancos, você vai ganhar muita grana com essas modas da Badiade, porque todos os bancos são bem duros. Ah, eu falo que eu preciso, é banco de mão até ruim, né? É bem duro mesmo. É, cara, vamos lá. 24 cavalos e meio. Ela é mais curta do que a Dominar, né? É um entre-eixos menor. Pelo menos é a minha percepção. Bem mais leve. Tá acendo o farol pra cá, só. O farol dela. Cadê? O Rick orientando errado aí, Ricardo. Tá achando que ia Dominar 400. Não tem o botão do farol aí, cara? Não tem o botão do farol? Não tem. Vamos embora. Já fica aceso. Ó, a posição de pilotagem, ela é uma posição de pilotagem, não vou dizer que é esportiva, mas você vai um pouquinho, um pouquinho mais curvado, não muito, tá? Nada que incomode. É da Leiras um pouquinho mais recuada do que uma moto de trabalho. O Rick falou lá na concessionária uma coisa muito importante, que é, infelizmente, não dá pra colocar um suporte de GPS aqui no guidão, que é um semi-guidão. Então você, quando botar um suporte de GPS, vai ter que colocar na haste do retrovisor. Outra coisa que eu achei bem legal nessa moto é que ela é uma moto de baixo custo. Mesmo tendo 24 cavalos e meio, a Badiad, ela acha uma solução muito inteligente, sendo que um retrovisor desse custa 50 reais. E aí, o que que é? Isso aqui não é um plástico, isso aqui é uma borracha. É uma borracha, literalmente, com a haste de metal com uma moto normal. Então você tem uma haste de metal com uma borracha, que aí dá um valor à moto. Ficou bem legal. Não achei nada cretino, achei muito pelo contrário. Achei bem, bem, um capricho bem legal, deixou a moto mais bonita. E a Badiad foi bastante inteligente nesse acabamento da Dominar 200. Para quem é gordinha, essa 200 não dá, velho. Muito curvado. Ricardo! Olha nós indo o vídeo. Ah, as crianças, eu vou nem falar a quinta aqui. Eu vou tampar aí, que ele achou que eu tô dizendo. O pessoal, o que não fez a... não me incomodou, tá lá dentro. Marcão, eu põe nela. É diferente, né? Ele é azul. Só que aqui na qualidade, ele fica cinza, legal. Ele não é à noite, ele fica mais assim. Não, o pai não é massa. É, vai para lá. Você achou da moto, já fala pra mim. Cara, eu achei que ela faz muito barulho, tá? Ela faz muito barulho. Barulho e feio. Eu acho que é legal, top, contigente, top, pinça, ela tem muito... Xuxa, eu descordo um pouco do Chico, eu achei a moto xuxa, tá ligado? Se tem um pouco mais de desempenho, vai fazer o desigual. É isso, pessoal, deixa os seus comentários. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço, Chico. Eu agradeço, Chico. Eu agradeço, Chico. Eu agradeço, Chico. Obrigado pelo capacete. Beijo, meu amor, Chico. Tamo junto sempre. Corta pra mim, produção. Corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim, pra nós poder fechar o vídeo. Valeu, produção. Valeu, corta pra mim. Então, pra fechar o vídeo, que rapidão, cara. A moto, ela é barata pelo preço de R$19.000, pouquinho, ela é barata. Mas, cara, não tem o mesmo desempenho de uma R$200.000, eu não gostei muito do design, mas a moto, no geral, tem um acabamento muito bom, legal, painel ali. Cara, vale o precinho que tá pedindo? Vale. As peças tão baratas, abajais, tão legais, tão legais, tá andando bem. Procura lá a galera da Triple lá, que tá andando super bem. Mas, cara, vou falar pra você. É xoxa, hein? Tu quer? Tu tá acostumado a R$250, não vale, tá? Não vale. Fica tu R$250, entendeu? Tu tiver um pouquinho mais de grana, vai pra uma Phaser aí, uma CB300F, talvez, se você gostar do design. Que já é outro, você sobe um pouquinho a mais em termos de desempenho. Tô falando aqui só em motor, tá? Em qualidade ali. Ah, mas tem 24 cavalos. É, mas não é legal, cara. Não é, não é. Tem que enrolar o cabo ali, não é. Ou, se quer ficar na bajagem, vai pra R$400. R$400 dá pra você rodar com garupa, dá pra você ir pra estrada. Essa R$200 aí é mais limitada. Dá pra ir pra estrada? Dá. Mas é aquele esquema, né? Aquele esquema, daquele jeitão lá. Então, assim, mas pra quem quer uma moto econômica barata pra comprar, tá aí a bajagem R$200 pra salvar todo mundo. Beleza? Gente, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.